Venho aqui hoje também falar de um assunto fundamental para impulsionar o desenvolvimento deste país, a infraestrutura. Nossa capacidade de competir no século XXI depende da nossa vontade de investir em infraestrutura. Precisamos de internet e banda larga mais rápida, energia disponível em todo o país, sistemas modernos de água e esgotos e melhores aeroportos, trens, estradas e pontes. Esta declaração, que poderia ser atribuída a qualquer líder político contemporâneo, com o mínimo de visão e compromisso, é do ex-presidente norte-americano Bill Clinton, em seu mais novo livro De Volta ao Trabalho, lançado recentemente nos Estados Unidos. O tema independe de posição ideológica, daquele que o lê e analisa. A assertiva de Clinton é tão verdadeira que o Brasil, por exemplo, vem fazendo grandes esforços e investindo significativos recursos por intermédio do governo federal no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, voltado especialmente para as questões de infraestrutura. O tema é tão relevante que serviu de mote de campanha e ajudou a eleger a competente presidenta Dilma Rousseff na simpática e afetuosa expressão do ex-presidente Lula, a mãe do PAC. O certo é que o debate sobre a melhoria da nossa infraestrutura não começou ontem. Da extraordinária visão do Visconde de Mauá, a Juscelino Kubitschek, dos militares de 1964 a Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff, o tema com distintas ênfases sempre esteve presentes na agenda dos nossos governantes. Mesmo com problemas, crises financeiras, ajustes macroeconômicos, o Brasil tem avançado, no entanto, ainda se ressente de carências enormes e evidentes na área da infraestrutura. As mudanças são lentas quando comparadas às demandas sociais. O Relatório da Competitividade Global 2011-2012, publicado neste ano pelo Fórum Econômico Mundial, é um retrato respeitável do estado atual das condições de disputa de mercado das diversas nações. Como um dos pilares da competitividade, assinala este documento, a infraestrutura é essencial para o funcionamento da economia e importante fator para determinar a localização das atividades econômicas. Depois ainda, o Relatório, uma infraestrutura bem desenvolvida, é capaz de integrar a baixo custo o mercado nacional, além de realizar a conexão deste com mercados de outros países.